E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, tamo aqui pra mais um vídeo. Só que dessa vez, velho, a gente finalmente vai terminar de montar o nosso time na conta principal, rapaziada. Pra quem não sabe, chegou nesse vídeo aqui do nada, rapaziada. Eu tava com a meta de fazer um time full jogadores inegociáveis, cara. E no dia de hoje, a gente vai finalmente conseguir tirar o Rafael Leão e, né, lançar mais uma cartinha negociável, deixando nosso time de forma totalmente gratuita, beleza, rapaziada? E eu vou explicar pra vocês aonde eu consegui cartinha por cartinha. Vou jogar uma gameplay com esse time e mostrar também que é um timaço, beleza? Então só bora pra essa brincadeira que hoje a gente tem que resgatar a última carta pro nosso elenco. Então bora lá, rapaziada. Como vocês viram aqui no meu time, que eu tô com aquele Lê e esse lateral esquerdo improvisado, pelo simples motivo, rapaziada, que aqui nas missões eu queria resgatar o Owen, né? Aí pra ele só faltava, ó, concluir 300 divididas em qualquer modo com qualquer jogador mutante no seu time titular, tá, rapaziada? Então eu precisava de apenas isso. Fui lá, concluí isso aqui, tá, rapaziada? E agora bora, tá? Bora coletar essa cartinha porque, querendo ou não, ele vai entrar no meu time porque é uma carta muito interessante, né? Vamos aqui diminuir um pouco o som pra não ficar muito alto pra vocês. E bora fazer o resgate dele, rapaziada. O novo, oficial, ponta esquerda do nosso time. Ah, mas Coteca, ele é ponta direita. É o que dá, rapaziada. A gente quer fazer um time negociável, tem que improvisar algumas cartinhas, né? Então tá aí o Owen, né? Uma cartinha espetacular. Tá no valor de 30 milhões de negociáveis. E bora colocar ele aqui no nosso elenco, tá? Primeiramente vamos trocar o Maquilele, colocar o nosso Lampard de volta, né, rapaziada? E agora aqui no lateral esquerda colocar o Bremen, tá? Com isso a gente voltou com o nosso elenco de antes e agora eu tiro o nosso Rafael Leão pra chegada do Owen, rapaziada. E agora sim, né? Podemos se dizer que o nosso time é totalmente inegociável, meus amigos. Coisa linda demais, hein? Vamos pegar aqui a classificação do Rafael Leão e passar para o Owen, né, rapaziada? Que é o novo integrante, né, desse nosso time negociável. Ó, vai ser quase mil itens de classificação, é bastante coisa. Só que a gente tá com 22k ali por causa da atualização que teve nas temporadas, né, rapaziada? Então, ó, agora vamos pro mercado e vamos vender essa última cartinha negociável que a gente tem. Olha isso, cara. Olha o que tem de carta inegociável aqui, cara. É brincadeira, ó. Lampard, Rudi, Guerouen, Bremen, Bernardo Silva, Pelé, Veron, Coima, Onaná, Essien e Rodrigo, né? Isso do meu time. Aí eu tenho mais cartas que são inegociáveis que não estão no meu elenco, mano. Você tá maluco, meu parceiro. Bora aqui resgatar aqui as coins do nosso queridíssimo Rafael Leão. E ficamos com quase 420 milhões de coins. E no fim, conseguimos montar o nosso elenco FU, jogadores inegociáveis, beleza? Agora eu vou falar o seguinte, rapaziada. Mostrar um por um como você consegue montar esse time de forma totalmente gratuita. Até porque as cartas são inegociáveis. Ou seja, a única forma de você conseguir é em evento, né? O Owen, vocês acabaram de ver aonde eu consegui. Foi lá nas missões. Juntamente a ele eu consegui o Essienta, rapaziada. Então foi a dupla que eu acabei conseguindo. O Veron foi naquele passe que você consegue na parte gratuita, rapaziada. O Veron, né? E na parte paga você consegue a cartinha do Bash. Então aqui no passe mutante, como eu zerei já faz um tempinho, tá? Eu consegui o Veron de forma totalmente gratuita. E assim, concluindo mais uma carta do nosso elenco. Agora vindo aqui para o outro zagueiro, a gente tem o Rudigueira da Massa, tem o Bernardo Silva, Rodrigo e o Onaná, tá? Essas são cartas que eu consegui de graça no evento da Champions League. O Rudiger eu acabei conseguindo via este evento aqui, né? Na UCL, onde a gente jogava três semanas essa aba de campeonato e poderia resgatar a cartinha do Rudiger, né? Já a nossa carta lá do Bernardo Silva, Rodrigo, ó. Rodrigo eu peguei de graça nessa aba. O Bernardo Silva também peguei de graça. O Onaná veio de graça aqui também. E finalizando, né? A gente tem o Coima que também veio de graça, tá, rapaziada? Só nessa aba aqui, mano, tem o quê? Uns cinco jogadores oficiais, meu, ó. Tem o Lampard que eu estou utilizando. Tem o Rodrigo. Tem o Onaná. Tem o Bernardo Silva. Tem o Coima. Aí a gente vai aqui para a semifinal. Tem o Bremi que eu acabei pegando gratuito também. Então só carta free, tá, rapaziada? E você consegue pegar todas essas cartas até mesmo hoje em dia. A única carta que você não consegue resgatar talvez seja o Pelé, beleza, rapaziada? Então tá aí, mano. Nosso elenco tá top demais. Vou tá fortalecendo aqui o impulso do Bernardo Silva. Vamos deixar aqui no nível 19 para deixar tudo bonitinho aqui. No caso lá não vai ficar tudo 19 porque algumas cartas estão improvisadas. Mas tá aí o nosso elenco totalmente inegociável, meus amigos. Que coisa linda, meu parceiro. Agora só falta a gente testar esse time em game para ver o desempenho, tá? Você que está jogando desde o começo da UCL conseguiria montar esse time de forma totalmente gratuita sem gastar nenhuma coisa, tá, rapaziada? Só ia faltar um atacante porque, de resto, como eu mostrei, você conseguiria tanto no evento da Champions quanto no evento do Mutante, beleza? Bora para a gameplay. Beleza, rapaziada? Vamos então para a nossa primeira partida, cara. Acabei perdendo uma partida quando atualizou. E agora vamos para a nossa partida, cara. Testando o nosso elenco totalmente inegociável, meu parceiro. Vamos lá ver o desempenho do Owen, que é uma carta que eu quero ver muito em game, né? Quero ver também o conjunto em si da obra, como podemos assim dizer. E o primeiro jogo é só aquele jogo para a gente pegar entrosamento do time para depois, né, o time jogar levemente, todo mundo se conhecendo e tentando trazer os seus limites na partida. O cara tem um Garrincha, um ótimo ponta direita, tá, rapaziada? Ele vai vindo aí, ó, o Garrincha tentando achar espaço. Já saiu o cruzamento! É, rapaziada, aqui a gente está falando de FIFA Champions, né? É cruzamento a todo canto. Se bem que não só no FIFA Champions está tendo isso, né? Ultimamente, em qualquer patente que você for jogar, todo mundo está só você aproveitando, né? Tentando achar os seus espaços e vida que segue, né, meu parceiro? Mas bora lá, rapaziada, que a gente consegue achar pelo menos uma jogadinha, hein? Se ele conseguir aqui, ó, deixar um espaço para a gente, é só o que eu preciso, hein? É só o que eu preciso, hein? Tome ele pancada! É isso, rapaziada! Já faz a boa aqui e tenta entrar na mente do adversário, meu parceiro. Se a gente deixar ele nervoso, dá para fazer uns golzinhos aqui, hein, meu amigo? Bora lá! O jogo já começou bem para a gente, aos 14 minutos, já fizemos o primeiro gol. Pelézão sendo o Pelé, ó, o cara já começou a ficar nervoso, hein? Já entregou aqui para a gente. Cara, às vezes você mandar um emotizinho de provocação, nem é por mal, rapaziada. Mas o que você entra na mente do adversário é brincadeira, tá? O cara já começou tocando errado ali, ó, tá até impressão, velho. Olha o Pelé, vindo ali, deu toque na frente, olha o Lampa! Que isso, mano! Já fizemos dois gols logo aos 23 minutos, velho. E o cara que só lançou na minha área por enquanto, nada, meu parceiro. Coisa linda, mano. Será que ele vai quitar? Ah, ainda não, tá em jogo. E eu tenho certeza que o que ele vai correr para essas pontas é brincadeira. Então já vou me prevenir contra isso, rapaziada, porque, manos, é só lance por ali agora, hein? Vamos lá, olha o Schweinsteiger tentando achar espaço. O Verão já foi desarmado. Ainda sobrou no pé do Schweinsteiger dele. E aí é brincadeira, hein, esportes. Aí tentar o cruzamento, conseguiu executar com sucesso. Só que o cabeceio não foi as mil maravilhas, né? Vamos tentar tocar aqui do lado. É o nosso Bremen, achando espaço com o Rodigueira. Rodigueira vindo no Lampard. Vamos lá, olha ali o Bernardo Silva. Viu ali o nosso Owen. Ele quer fazer o dele no jogo, hein? Nossa senhora, cara. Foi desarmado pelo Verão, mas foi na falta. Então aqui a bola continua em nossa posse. Vamos tentar achar aqui uma pessoa livre. Vou tentar tocar aqui pelo meio, rapaziada. Faz o toque pelo meio. Tentou cabecear. É no pé dele! Mais um golzinho, velho. Que que é isso? 3x0. E a gente vai até esse cara que tá a partida, meu parceiro. Tentou dois lances lá, perigoso. Não me deu em nada. Nossa zaga tá insana demais, né? Até esses lances que é bugado não tá passando. E brinca, filho. Que golaço do Koeman pra tá trazendo um 3x0. E a vantagem interessante pro nosso elenco, hein? Vamos aqui com o Lampard. Ó, já perdeu a bola. Esse cara tá maluco demais. Ele já deve tá pistola de um nível absurdo, tá, rapaziada? Ó, Bremer achando espaço. Hum, na hora que ia sair o toque, acabou não indo muito bem. Olha o Garrincha. É perigoso. Nos lance. Vindo ali, ele ainda vem pelaquela ponta. Ele quer que quer fazer o gol aí de cruzamento, rapaziada. Vai tentando achar espaço. Tentou em cima do Verão. E saiu o gol dele. Parabéns, meu parceirinho. Finalmente, né? Depois de três tentativas, pelo menos na terceira sai, né, mano? Porque senão, pô, ia ser brincadeira, né? Três a um pra gente, rapaziada. Vamos mandar aqui um emotizinho pra entrar na mente dele, tá? E bora pro jogo, cara. Nossa, esse jogo aqui, o cara já deve tá muito pistola, rapaziada. Tentou o jogadinho dele, não funcionou. A gente foi lá, deu um contra-ataque. Já marcou o primeiro gol, né? Aí agora, mano, a gente vai só administrando o jogo, cara. Ó, Schwerstegger. Aí tentar um lance aqui pelo meio. Trabalhou a jogada. Hum, era pro Inter passado, mano. Ô, louco, ainda deu sorte. Ah, foi muito bem o goleirão dele, né, cara? Vamos tentar aqui recuperar a bola. Deu um toque espetacular aqui pro Crespo, né? Aí tentando achar espaço. Harry Kane vindo ali no Schwerstegger. Já sabia que ele ia vir por essa ponta. Agora é só deixar o Garrincha não passar. Vamos puxar logo o Rudi Guerra também aqui, né, rapaziada? Pra dar aquela ajuda. Ele vai tentar passar com o Garrincha. Olha o Verão no cabeceio. Que isso, cara? Ainda passou, mano. Garrincheira aqui tá só as insanidades nesse cruzamento. E o Harry Kane, cara, voou, mano. Voou aqui tanto. Caiu no chão. Não sei o que aconteceu. E ainda passou, rapaziada. Mas tudo bem, né? Vamos pro jogo aqui. Que ainda dá pra... Mano, se a gente marcar mais um, a chance da gente ganhar é bem alta, rapaziada. Então vamos atrás de mais um golzinho. E ver no que dá, né? Vamos ver no que dá, ó. Olha o Owen tentando achar espaço. Toca pelo meio. Vindo o Lampard. Hum, era pra ter tocado no Pelé antes, cara. Agora ele vai vir ali no lado do Garrincha. Cara, o que esse Garrincha tá correndo também? É brincadeira, hein? Sorte que ele fez a finta aqui. Ajudou a gente pra caramba. Ô, louco, velho. Aí é um pouco de colinho também, hein? Ô, EA Sports. Me ajuda a te ajudar, EA Sports. Que isso, cara? Esse hein? Fez a boa. Vai, puxa esse seu meio campista. Puxou o Pelézinho. Tentando achar espaço. A gente não tem tanta pressa, né? Vamos cobrir. Me dá aquele corte. Acha espaço aqui pelo meio. Vai tentando trabalhar a jogada. Olha ali no Pelézinho. Deu aquele toque no Coima. Hum, que isso? Coisa linda, meu amigo. Achou ali o Lampard. Vai tentar a batida. E agora foi pra finalizar, meu parceiro. Mano, simplesmente não deu, meu amigo. O seu lance, né? Foi manjado. Mesmo que esse Garrincha sendo insano por essa ponta. Conseguindo sempre achar espaço. E conseguindo invadir a minha zaga, né, cara? Pelas laterais. Não dá, meu amigo. Não dá, meu amigo. Aqui foi só tristeza pra você. E não adiantou. Segura, papai. Vamos lá com o Bernardo Silva. Quem sabe a gente consegue achar um golzinho do Owen ainda nesse jogo. Olha o Owen tentando dele. Não deu muito certo. Garrincha foi ali pela ponta. Já, já tava até correndo. Vamos lá, rapaziada. Olha o Owen tentando no dele. Ele quer o jogo. Opa! O Verão já ficou. Aí tentando achar espaço. Olha o Owen na batida. Vitor Baia na defesa. Vamos tentar tocar aqui do lado. Será? Ó, ele ainda deu espaço. Humilde. Humilde, mano. Humilde, humilde. Ó, ó. Já foi pra onde? Já foi pra onde? E tome de pancada? Quase que sai mais um, hein, rapaziada. É, escanteio ainda? Rapaz, eu pensei que ia acabar esse jogo. Não acabou ainda. Olha lá. Vindo aqui no nosso Pelé. E é fim de jogo. Vamos mandar um belezinha pra ele. Vindo aqui e segue, rapaziada. Ó, nosso time já foi muito bem, velho. Já foi muito bem, mano. Primeira partida, a gente já cai com o Bugador e faz a boa, mano. 4x2 pra ele mudar de tática e ir pra frente com outras táticas, meus amigos. Então, bora pra segunda partida, já que essa aqui já foi espetacular. E aí, rapaziada, na segunda partida, achamos um cara aqui com 1 milhão e 6 mil taças, né? Já começou bem aqui na temporada, enquanto eu tinha começado com derrota naquela primeira partida. Aí, agora, a gente vindo aqui com a contratação do Owen, já conseguimos trazer uma vitória, né, rapaziada? E vamos pra segunda partida aqui pra ver no que vai dar, meus amigos. Espero que o cara jogue aí tranquilão, de boa. E bora ver, mano. Ó, vai vindo aqui com o Lampard. O Owen tá ali pelo meio, né? Então, só vou tentar puxar algum jogadorzinho dele. Ó, puxou o Bernardo Silva. Beleza, vamos trabalhar aqui a jogada, tentar achar espaço. Toca aqui, viu, passando. Olha ele, o Pelé deu o corte. Ui, papai. Tome, Li. Pelézinho de kick-off. Já fizemos a boa, velho. Eu vi o Pelé livre ali. Era só dar o corte pro outro lado, como eu fiz, né? E deu certo demais, hein? Ele quase desarmou. Sorte que o Pelé tem bastante força, rapaziada. E com isso, a gente já trouxe o primeiro gol, hein? Vamos aqui pro jogo que começou bom pra... Ô, 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 moleque. Rodrigueira quer jogo, hein? Rodrigueira quer jogo, hein? Vamos vindo aqui com o Lampard. Trabalhou a bola ali com o Owen. Toca aqui. Opa, vira aqui no Lampard de novo. Trabalhou jogada com o Bernardo Silva. Olha o Pelézinho vindo ali. Agora com o Owen. Vai tentar o Dibre no Arnold. Vai tentar o chute. E saiu dele, meus amigos. Demorou? É, foi na segunda partida. Mas finalmente saiu o gol do nosso Owen, velho. Será que ele fez na primeira? Acho que não, né? A primeira foi quatro gols. A maioria foi do Pelé, se não me engano. E tá aí o primeiro gol do contratado do dia, meu amigo. Vamos pro jogo que já tá bom pra caramba. Aos 14 minutos conseguimos sair na vantagem com dois gols, hein? Olha lá o Rodrigo. Vai vindo pelas pontas tentando achar espaço. Ô, louco. O que ele fez ali, rapaziada? Será que é um Diblezinho? Caraca, que da hora, velho. A gente vai tentando desarmar. O cara tocou a bola pra gente. Gente, esse aqui é humilde demais, hein? Esse aqui é humilde demais, ó. Lampard tentou achar espaço. Viu ali passando. Era o Owen. Ele quer mais um. Ele quer mais um. Olha o Owen. Segura o homem que ele tá imparável, velho. Ele tá imparável, meu parceiro. Chegou no time só pra agregar. E que passe. Que passe do Bernardo Silva ou do Lampard. Eu não sei qual MC que era. Eu acho que era o Bernardo Silva. Mas que passe fenomenal, meus amigos. Foi ali pro Owen sair correndo e ficar só ele e o goleiro. Aí não tinha como, né? Só ele e o goleiro. É sacanagem, hein? Esse En conseguiu passar ali o hernandês. Esse En não deixou barato. Fez a faltinha ali pro cara não passar tão livre assim de boa. Hum, pior que falta daqui. Ainda pode sair gol, hein? Vamos tentar puxar o Rodrigueira. Tentou ali, bateu na barreira. Fez a boa, pelo menos, né? Acabou não indo ali pro nosso gol. O complicado é agora, né, meu parceiro? Vindo na área aqui, a chance da gente tomar gol é 57... Não, 57 não. 95%. Só acho que a gente conseguiu trazer esse 5% aqui no game. Olha o Bremen. Na velocidade. Lampard não chega. Não chega. Puxa esse Edmilitão, vai. Puxou o Edmilitão. A gente já toca aqui no Owen. Ele que quer o seu gol. Ele quer seu hat-trick. Ele quer a sua pancada de fora. Poradária no Owen. É 3 dele. É 3. Não fez na estreia, mas faz 3 no segundo jogo. Não tem problema, velho. Que batida de Poradária. Chute perfeito. Trazendo mais um golzinho aqui pra gente, cara. Que top demais essa cartinha, velho. Olha ali, vindo o Hernandês. Tentando achar espaço no Gudogan. Vamos trabalhar aqui a jogada. Ou, no caso, ele tá trabalhando a jogada, né? Vindo aí com o Pelé. Vai trabalhando aqui com o Lampard. Opa, viu um toque pela frente no Casemiro. Foi desarmado. Pega aí o Naná. Fez a boa aqui pra gente o Naná. Já faz o toque. Vai, eu cliquei já. Fez o toque. Será que dá pra atacar ainda, rapaziada? Vamos tentar atacar, hein? Hum... É, fim de primeiro tempo. 4x0 pra gente com 3 do Owen, cara. O cara que não conseguiu marcar no primeiro jogo. Já traz aí 3 gols no segundo. Só pra se redimir, mano. Tá melhor que Haaland já, velho. Tá melhor que Haaland, mano. Você tá maluco. Olha ali, ele vindo com o Alexander Arnold. Trabalhou a jogada com o Bernardo Silva. Já vai ser desarmado ali pelo nosso Bremen. Ainda deu sorte que acabou vindo pela lateral. Vai tentar um toque. Vindo ali com o Bernardo Silva. Que isso, Bernardo Silva? Aí foi um pouco de colinho pra gente, né? No caso, o Bernardo Silva cagando a jogada ali do adversário. Olha o Owen. Querendo mais jogo. Vai tentar o corte ali em cima do Edmilitão. É, acabou que o Edmilitão tem muita força. Foi complicado pra ele acabar passando. Só que aqui agora a gente tá com o Pelé, hein? Hum... Deu toque errado, Pelézinho. Não faz isso com a gente, Pelé. Tava te elogiando ali. Falando que agora a gente tava com você ali pra tentar fazer a boa. E acabou que faz nisso, né? E é brincadeira, hein? Olha o Bremen. Vai vindo ali agora com o Pelé. Pelézinho na corrida. Ele não perdoa. Arnold ficou pra trás. Já deblou. Hum... Não era pra ter saído o chute, velho. Era pra... Hum... Nossa, era pra mim fazer a finta mudança de direção, rapaziada. Acabei clicando em chute sem querer. E saiu no que deu, né? Olha o Rodrigo dele tentando achar espaço. Esse em tentou a marcação ali. O Rodrigo é insano. Vai tentando ali. Olha o chute do Rodrigo. E sai o primeiro do adversário, né? Rodrigo de Blanc, todo mundo. Também vacilei, né? Não fiquei na contenção. Acabei dando o bote ali no Rodrigo. E o Rodrigo passou liso, né? Uma cartinha muito boa. Que agora a gente vai mostrar a habilidade do nosso Rodrigo, né, cara? Tô focado tão no Owen que eu esqueci do nosso Rodrigo. Que ele também já tá cansado, hein? Rapaz, os nossos pontos é cansou muito rápido, velho. Não sei o que aconteceu. Aos 70 e poucos. Nosso jogador já tá ali na barra tanta amarela. E os pontas já na vermelha, cara. Não aguentando mais correr em game, hein? Olha o Bremen. Tentando ali vir com o Owen. Já fez o toque ali o Owen. Não deu tão certo assim. Acabou dando errado, né? O cara tocou ali no zagueiro dele. Vai trabalhando a jogada com o Pelé. Vamos, Coima. Faz a boa, Coima. Que isso, Pelézão. Esse Pelé tem muita força, cara. Sorte que a gente conseguiu desarmar com o Bremen. Vamos lá, ainda dá tempo de um último ataque. Olha o Pelé. Vindo ali ele, Pelé tentou o toque. Não deu certo. Vai ser fim de jogo. Aqui não há tempo pra mais nada. 4x1 pra gente aqui. E que partida, meus amigos. O Owen leva a bola pra casa por ter feito o seu hat-trick, rapaziada. Coisa boa, velho. Que elenco maravilhoso que a gente tem aqui em mãos, mano. Você tá maluco, velho. O time tá espetacular. Por um time inegociável, gratuito, que você faz de forma totalmente fácil, rapaziada. Tá incrível, tá? Tá incrível pra caramba, mano. Esse time aqui, ó. Espetacular. Ainda mais por não custar nada pra você fazer ele em game. Bom, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixa aqui o likezão, que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, mano, se sinta muito bem-vindo. Já se inscreve aí. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui!